Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimas irmãs carmelitas, nós estamos refletindo nesses dias do tempo pascal em textos dos atos dos apóstolos e do evangelho de João, particularmente nesses últimos dias do capítulo 6 do evangelho de João. Hoje nós ouvimos do texto dos atos dos apóstolos, este livro do novo testamento que é considerado o evangelho do Espírito Santo, esse episódio de Filipe, um diácono, um daqueles sete, eu sempre tenho feito referência a graça que temos na paróquia de termos os diáconos, diácono Luiz Carlos, diácono Délio e vimos ontem que a perseguição fez com que o evangelho se espalhasse pela Judeia e pela Samaria, talvez a comunidade ficasse acomodada em Jerusalém se não houvesse a perseguição. Deus sabe, como diz o povo, escrever certo por linhas tortas, a providência divina sabe transformar uma situação de desdita, de desgraça, numa situação de bênção, numa oportunidade de bem. Então a perseguição foi ocasião para a missão, missão entre aqueles que tinham uma visão religiosa confusa na Samaria e agora hoje nós vemos essa missão que Filipe vai desempenhar junto a este eunuco, vindo de longe, vindo da Etiópia, um servo da rainha da Etiópia, ministro de Candace. Era um homem piedoso, temente a Deus, que fora a Jerusalém em peregrinação. Como eu disse, os atos dos apóstolos são considerados, esse livro é considerado o evangelho do Espírito Santo. O título é atos dos apóstolos. Primeira vista a gente pensa que a narrativa sobre a vida dos apóstolos, de fato, fala muito de Pedro, muito de Paulo e fala destes também, Estevam, Filipe. Mas não é bem isso. Se nós lermos com profundidade, nós vemos que nos atos dos apóstolos é a expansão da palavra de Deus até os confins da terra, como nós encontramos lá no capítulo 28 do livro dos atos dos apóstolos, versículo 28. A palavra se expandia até pelos confins da terra. Começa com Jesus, a sua ascensão, que envia os discípulos como missionários até os confins da terra e termina dizendo que eles pregavam até os confins da terra. Uma grande inclusão de todo o livro, mostrando a expansão da palavra. Mas quem é que faz a palavra expandir? É o Espírito Santo. No capítulo 2, era errado o episódio de Pentecostes. Se cumpre a promessa do Senhor, de que eles deviam esperar, e esperavam com Maria, aquele dom do alto, o Espírito Santo, que fez com que perdessem o medo e se tornassem realmente missionários para todas as nações. E hoje um caso concreto. Filipe é tomado pelo Espírito. Veja que aqui a preocupação não é tanto narrar fatos históricos, assim do ponto de vista do seu detalhamento, ou segundo a ciência histórica, mas é apontar a direção da igreja. Um anjo do Senhor falou a Filipe, prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho é deserto. E Filipe obedece. Então aqui nós vemos as pessoas dóceis ao Espírito Santo. Filipe levantou-se e foi. E nisso apareceu naquele caminho deserto, aparentemente um caminho onde não tinha nada, um eunuco etíope ministro de Candace, rainha da Etiópia, administrador geral do seu tesouro que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele voltava para casa e lia no seu carro o livro do profeta Isaías, o Deutero Isaías, essa passagem que fala do servo sofredor. Filipe é então impelido pelo Espírito, diz assim, o Espírito disse a Filipe, estão vendo que é o Espírito, que é o agente dos astros apóstolos? O Espírito disse a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. E ele vai. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou, tu compreendes o que estás lendo? E o eunuco responde com humildade, como posso se ninguém me explica? Estão vendo que não basta a letra da escritura? Nós precisamos da escritura, ela nos ilumina, mas nós precisamos também da palavra da igreja representada aqui por Filipe. A palavra que mostra a comunhão com a comunidade, a palavra inspirada pelo Espírito Santo e que permite a interpretação correta das sagradas escrituras. As escrituras devem ser lidas na comunidade. Claro que nós podemos fazer uma leitura pessoal, uma leitura orante, mas é sempre na comunhão eclesial. Vejam o destaque que tem na nossa liturgia a palavra de Deus. Todos os dias são várias leituras, uma primeira leitura, um salmo e um evangelho. E se for uma festa, uma solenidade, às vezes são duas leituras, às vezes do antigo, do novo testamento, nesses dias do tempo pascal, dos atos dos apóstolos, que estamos vendo as consequências do ressuscitado na vida da comunidade. Muito bem, o eunuco então responde que não compreendia porque não tinha quem explicasse e convida Filipe a subir no carro e sentar-se junto dele. E ele sobe e vai então evangelizando aquele eunuco, começando a partir daquela palavra do profeta Isaías sobre o servo sofredor. Mostrando que o caminho de Jesus era aquele, da cruz, do esvaziamento. E que esse servo sofredor de que fala o Deutero Isaías era a figura do Cristo. Ele foi levado como ovelha ao matadouro e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele imudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça e seus descendentes. Quem os poderá enumerar, pois sua vida foi arrancada da terra. O eunuco pergunta a Filipe, peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro. E Filipe começou então a falar e partindo dessa passagem da escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Toda a escritura aponta para Jesus. É no nome de Jesus que nós somos salvos. Não há outro nome pelo qual nós possamos chegar à salvação. E eles foram prosseguindo o caminho. Veja os elementos da nossa fé. A escritura, a pregação da igreja e eles continuam o caminho. E aí o eunuco disse a Filipe, chegam num lugar onde tinha água. Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? Estão vendo? A escritura, a pregação da igreja, os sacramentos. O que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro, os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Então se completou o itinerário catecumenal. Ainda há pouco nós fizemos isso aqui na nossa paróquia. Os catecúmenos se prepararam, leram, foram ouvir a pregação e chegou o momento do batizado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais. E prosseguiu sua viagem cheio de alegria. O fruto é a alegria. Batizado, ele sai das águas cheias de alegria. E Filipe que terminou a sua missão é levado pelo Espírito. Estão vendo aquilo que eu disse que é o Evangelho do Espírito? Quem é o agente por trás de tudo? Parece que é Filipe que está agindo, o eunuco, os que estão carregando o carro. Mas é o Espírito que está agindo. Estão vendo como a providência divina vai agindo? Estou aqui feliz até de ter hoje irmãs da divina providência. A divina providência vai agindo. É o Evangelho do Espírito Santo. Então o Espírito arrebatou Filipe, o eunuco não o viu mais, ele não precisava mais de Filipe. E ele prosseguiu sua viagem cheio de alegria, sua viagem da vida. E eu fico pensando assim, o Filipe desapareceu, depois Filipe foi parar em Azoto e passando adiante evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. Por que que Filipe desaparece? Eu fico pensando assim, nem as pegadas de Filipe ficaram, né? Porque quem é o agente é o Espírito Santo. Está vendo qual é o nosso papel de evangelizador? É cumprir a nossa missão e desaparecer quando não precisar mais. Fizemos a nossa missão, não temos que prender as pessoas a nós. Nós não somos donos da comunidade, nem daqueles que nós evangelizamos, nem daqueles que nós batizamos. Mas cumprida a missão, é hora de partir. Por isso, irmã Maria Helena, agora está deixando Terezópolis, vem pra cá, né? Termina uma missão no lugar, vai pra outro lugar. É assim a vida, né? Todos nós somos missionários a serviço do evangelho na força do Espírito. Isso vale pra todos, pros leigos, pra todos os trabalhos, todos os ministérios na igreja. No evangelho, nós vemos o texto de João, capítulo 6, mais um texto do discurso do pão da vida. E aqui me impressiona o número de vezes que Jesus fala do Pai. Mostrando como a nossa vida caminha para o Pai. Disse Jesus ao multidão, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Vejam bem, o Pai que me enviou não o atrai. Estão vendo como é que o Pai aqui é ativo? Quem mandou Jesus? O Pai. Jesus é o enviado do Pai. E o Pai é que nos atrai a Jesus. Então parece que o Pai promove um encontro entre nós e Jesus. Manda Jesus e nos atrai para Jesus. E Jesus nos leva a quem? Ao Pai. Jesus é o mediador entre o Pai e a humanidade. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. Estão vendo que é uma graça? Então nós confessarmos que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o caminho. Que Jesus é a verdade. Que Jesus é a vida. É uma graça. É o Pai que está nos atraindo. Como é que Ele nos atrai? Pelo Espírito Santo, é claro. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Como é que somos discípulos de Deus? Seguindo Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus que se encarnou. É a palavra que desde toda a eternidade estava junto de Deus. E que agora foi pronunciada. Tudo que existe foi feito por meio dEle. Nada do que existe foi feito sem Ele. E agora essa palavra se manifesta e nos comunica, não só com palavras, mas com a vida, que somos todos filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs uns dos outros. Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Escutou o Pai acolhendo as palavras da Escritura. Estão vendo agora a ligação com a primeira leitura? Acolhendo as palavras do Antigo Testamento. Aquilo que Filipe lia lá no Deutores Aías. Está escrito nos profetas. Todos serão discípulos de Deus. Todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Agora Jesus fala da sua identidade. Quem é que vem de junto de Deus? É Ele. Só quem vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Ontem nós falávamos sobre a fé. E hoje então Ele dá mais um passo. Novamente, eu sou o pão da vida. Nós sabemos que precisamos na vida, não só do alimento para nos manter fisicamente, mas precisamos do sentido da vida. Quem é o pão da vida? Pão da palavra e pão da Eucaristia. Jesus. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Pão que desce do céu. Jesus falou que só quem desceu do céu é que conhece o Pai. E Ele é o pão que desce do céu. Então mostrando que quando nos alimentamos de Jesus, seja da sua palavra, seja da Eucaristia, nós estamos nos alimentando daquele que é a razão da nossa existência e da nossa vida. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. É o mistério pascal. É a minha paixão, morte e ressurreição. É a outra maneira dele falar também da Eucaristia. O pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Eucaristia que é memorial da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Eucaristia que é banquete fraterno. Eucaristia que é penhor de vida eterna. Eucaristia que é a presença real e pessoal do Senhor. Acolhemos este dom da presença de Jesus. Pão do céu, na palavra, no conjunto da sua vida. No sacramento da Eucaristia. Sacramento da sua auto entrega, auto doação por nós. Sacramento do seu amor. E comungando do corpo e sangue do Senhor. Nós vamos ao Pai na força do Espírito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ao Pai na força do Senhor.